Eu sou Ana, eu moro em Venancio Aires, do Rio Grande do Sul. Eu estava em depressão, eu já estava tomando até cetralina para a depressão, né? E a minha cunhada, a Cristiane, não sei se ela está por aqui, ela veio, me apresentou a vida da igreja, me apresentou os kits e ela começou a me incentivar a sair para a rua, orar pelas pessoas, mas eu sou tímida. E aquilo, eu pensei, não vai dar certo. Porque além de eu estar depressiva, tomando remédio, eu não vou conseguir abordar as pessoas. E conforme foi passando, que ela foi me ajudando, né? Hoje é diferente. Jesus mudou a minha vida. Eu não tomo mais remédio, né? Senhor Jesus, eu só tomo a comportagem. Eu não consigo... Amém, Senhor Jesus. Eu não consigo fazer o dia inteiro. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Eu não consigo sair o dia inteiro, mas eu tenho dois filhos. A Thalita está lá embaixo com as irmãs. Eu perguntei se ela queria vir aqui. Ela disse que não, que ela queria ir lá, que ela queria aprender a fazer mais comportagem. O que ela faz? A Thalita tem sete anos. O Tiago está com os irmãos ali. Ele tem doze. Ele tem dificuldade para ler, mas ele está aprendendo através dos livros. E a Thalita, a Thalita é a minha companheira também, para sair e fazer comportagem. E ela ora pelas pessoas. As pessoas aceitam. Porque, além dela ser criança, ela é... Como é que eu posso dizer? A Thalita, ela é muito espontânea. Ela é muito espontânea, né? Inocente, né? E isso aí cativa as pessoas. E ela gosta muito. Quando foi falado para nós vir para cá, ela disse Ai, eu quero ir, mãe. Porque eu quero aprender mais a fazer comportagem. E o Tiago também. O Tiago, além de ter dificuldade para ler, ele tem autismo. Mas ele está aprendendo. Através dos livros, ele está começando a ler. Juntando as letras já, né? O alimento diário. Ele gosta muito. De manhã cedo, ele levanta e diz Mãe, primeira coisa, nós vamos ler o alimento diário. Daí depois a gente sai para a comportagem. Eu e ele. E de tarde, eu e a Thalita. Porque eu troquei ela justamente para Poder fazer nós duas e eu e o Tiago, né? Mas eu digo, irmãos Jesus cura a gente. Através da comportagem. Eu fui curada da depressão. Amém.